Música Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a Bíblia este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje vamos abri-la no Evangelho de Lucas capítulo 5 e Deus tem uma palavra ao nosso coração, uma palavra para nós não desistirmos para nós sempre perseverarmos, para nós ouvirmos a palavra e nela nós fazermos as nossas decisões nela nós vamos colocar a nossa fé, nela nós vamos colocar a nossa confiança e nós vamos obedecê-la a palavra hoje é uma palavra onde um discípulo de Jesus chamado Pedro, ele obedece uma palavra de fé foi difícil ele naquele momento ouvir aquela palavra e fazer aquilo que Jesus estava lhe pedindo então nós vamos falar hoje sobre uma palavra forte, Jesus falou algo para ele e nós vamos então hoje refletir um pouco nesta passagem de Lucas capítulo 5 e eu convido você a estar comigo para você ser mais edificado na tua fé e fortalecido também, porque a Bíblia faz isso, ela fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança nos traz mais perto de Deus, ela nos encoraja, ela nos leva a crer de uma maneira mais forte e hoje nós estamos abrindo esta palavra que tem efeito quando a gente abre e lê, amém? então hoje nós estaremos conversando nesta passagem e eu convido você a estar comigo hoje eu quero parabenizar o nosso diretor de TV, Elton Castro, pastor Elton Castro pela sua, mais um ano de vida, aniversário, que Deus venha abençoá-lo todos os dias aqui no Ministério abrindo a Bíblia conosco, faz parte dessa equipe, que Deus dê a ele muitos anos de vida muitas felicidades a ele, sua esposa, seus filhos, a sua família e a sua parentela, amém? eu louvo a Deus hoje pela Nelly Modas, hoje eu estou com uma blusa muito bonita, da Nelly Modas e se você gostou, você pode encontrar também ali na sua loja o número de contato da Nelly está aí na tua tela, é 9136-382 para você então ligar para ela e fazer um agendamento para você ir visitar a loja dela e conhecer muita coisa bonita naquela loja da nossa amiga pastora Nelly eu quero também agradecer a Deus pela parceria que nós temos com o Centro de Beleza Adriana Oliveira está aí na tua tela, não somente o nome do salão, mas também o número de contato da Adriana que está aí, você pode ver, 911-194274 a nossa amiga Adriana, que nos ajuda, que está aqui conosco como uma mantenedora também é uma parceria que nós temos com ela e se você quer conhecer um pouquinho melhor o trabalho dela, você vai entrar na nossa fanpage e ali você vai ver também o endereço completo e tudo mais sobre o Centro de Beleza Adriana Oliveira amém? eu louvo a Deus também pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas a IE Adan, uma igreja atuante, liderada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmbara uma igreja de excelência e você vai conhecer um pouco mais através do site que está aí na tua tela para você entrar e conhecer também, louvo a Deus pela Faculdade Boas Novas, que é um braço forte da Igreja, da I Adan na área da educação e também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas e louvo a Deus por todos os semeadores esse programa é um oferecimento daqueles que semeiam aqui na Boas Novas que ofertam a sua oferta voluntária para levar, ajudar essa grande missionária que é a Boas Novas levar a palavra de vida, levar Jesus, levar a salvação levar a palavra que liberta, que transforma, que muda que alegra, que tira o desespero do coração porque é a palavra de Deus, é uma palavra viva então hoje, nós queremos agradecer a você que é semeador e que você continue, porque você não tem nem ideia de onde essa emissora, aonde ela entra os lugares que ela vai lugar que você não pode ir ela chega, chega levando palavra de vida e eu quero agradecer a Deus por você que tem visto tem sentido esse chamado tem sentido esse amor e tem colaborado, tem sido um semeador deste grande projeto dessa grande missionária que é a TV Boas Novas você vai ver na tua tela um número e esse número é pra você ligar pra nós nós vamos orar com você orar no final do programa levantar um clamor pela tua necessidade pela tua causa pela tua vida, pelos teus filhos pelo teu casamento, teu lar quem sabe você precisa de uma porta de emprego hoje, uma porta que Deus venha abrir então a gente vai orar pra Deus agir a nosso favor Deus move, Deus trabalha quando nós oramos amém? e nós vamos fazer isso hoje tá bom? nós vamos agora para um breve intervalo mas eu aguardo você na palavra hoje de Lucas capítulo 5 uma palavra que Deus fala hoje aos nossos corações o nosso tema o nosso tema hoje é a pesca maravilhosa mas ela foi maravilhosa porque houve atitudes de obediência a palavra que Deus que Jesus falou ao seu discípulo para que tivesse essa pesca maravilhosa amém? daqui a pouco mais eu volto com você bem, estamos de volta com você nesse momento e nós hoje vamos falar numa passagem de Lucas capítulo 5 do versículo 1 ao versículo 11 que fala sobre a pesca maravilhosa eu vou ler o texto depois a gente vai comentar um pouco aqui sobre essa história que verdadeiramente aconteceu é um fato verídico registrado na Bíblia no livro de Lucas que envolve Jesus e um dos seus discípulos na realidade outros estavam aqui mas precisamente é uma história que envolve o discípulo chamado Pedro e nós vamos então começar lendo no versículo 1 que diz assim aconteceu pois que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele junto ao lago de Genezaré quem estava sendo apertado assim pela multidão? Jesus ele estava pregando e quando ele passava ia pregava falava as multidões apertavam ele chegavam perto dele corriam atrás dele e eles então queriam ouvi-lo e aí ele estava ali sendo levado de um lado para outro pela multidão que estava ali com sede de ouvir a palavra de Deus ele estava ali perto de um lago o lago de Genezaré e aí Jesus viu dois barcos junto à praia do lago mas os pescadores havendo havendo desembarcado eles estavam ali lavando as suas redes enquanto entrando em um dos barcos Jesus que era o barco de Simão que era chamado Pedro Jesus pediu a ele para afastar um pouco aquele barco lá da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões é interessante é interessante esse método que Jesus usava porque as multidões estavam na beira do lago ali daqui a pouco eles empurrariam Jesus para dentro do lago que estava apertando então Jesus teve essa ideia muito interessante ele falou eu vou ficar dentro de um barco vou falar para a multidão desse barco aqui então ele se afastou um pouco ficou no barco e a multidão ali na areia na beira ouvindo Jesus falar palavras de vida enquanto Jesus estava falando quando Jesus acabou de falar para aquela multidão ele disse a Simão Simão aqui é Pedro ele disse afaste faze-te ao lago vai para o lago a parte mais funda e lança as vossas redes para pescar então afasta agora Pedro você está bem pertinho aqui da margem e da na parte onde as pessoas estão ali perto na areia mas você vai afastar para a parte mais funda agora Jesus tinha dispensado já todo mundo já tinha acabado de pregar e ele fala então para Pedro pegar o barco dele entrar um pouco mais para dentro uma parte mais funda e lançar as redes olha só aquelas redes já tinham sido lavadas por que elas foram lavadas? porque eles passaram a noite toda eles não pegaram nenhum peixe está aqui na palavra Jesus fala vai pega o barco afasta e lança as redes mas Simão Pedro respondeu para Jesus e disse mestre havendo trabalhado toda a noite trabalhei a noite inteira a madrugada toda a noite toda e nada apanhamos nada pegamos nós trabalhamos suamos cansamos madrugamos ficamos a noite toda acordada jogando rede puxando rede jogando rede puxando rede mas nenhum só peixe nós pescamos mas sobre a tua palavra Jesus porque tu falaste sobre ela disse Pedro eu lançarei as redes isto Pedro fazendo ele apanhou grande quantidade de peixes e rompiam-se lhes as redes era tanto peixe que a rede não suportou rompeu então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e aí eles foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique era tanto peixe era toneladas porque o barco suporta não é um barquinho era um barco de um porte de um pescador que não saia com uma canoinha ele ia águas mais fundas então era um barco mas o peixe a quantidade para fazer afundar quase um barco é porque eram toneladas a ponto que a rede furava assim de tanto peixe que estava pesado tinha que chamar outro barco para colocar no outro tanto peixe que tinha pescado tanto que ambos os barcos estavam tão cheios a ponto de quase irem a pique vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor Jesus retira-te de mim porque eu Pedro sou um pecador pois a vista da pesca que fizeram a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros bem como de Tiago bem como de João e filho de Zebedeu que eram seus sócios disse Jesus a Simão não temas doravante serás agora pescador de homens e arrastando eles os barcos sobre a praia deixando tudo os seguiram olha que chamado tremendo esse foi o chamado de Pedro Jesus estava chamando ele para ser um pescador de vidas de homens ele tinha uma profissão ele pescava agora eu quero falar para você hoje um pouquinho sobre essa história você já leu já viu essa história uma história muito bonita verídica é uma história verdadeira com a gapa que aconteceu na história do tempo ali naquele lago até hoje tem até hoje tem aquele lugar histórico e ali Pedro estava pescando e aí ele pôde ver quem Jesus era o poder a glória a majestade daquele que fez tão poderoso milagre olha só Jesus havia falado para ele uma palavra está aqui no versículo 4 Jesus falou assim lançai as vossas redes para pescar isso quer dizer lance a tua rede sobre as águas Pedro diz para ele Senhor eu já fiz isso eu já trabalhei a noite inteira e nada eu apanhei nenhum peixe é interessante que Jesus já sabia dessa situação Jesus sabia que Pedro não havia pescado nenhum peixe isso não é novidade Jesus nunca é pego de surpresa assim como você que tem algo que você precisa e você tem uma necessidade e Jesus te diz algo faça assim e você pode até responder mas Jesus eu já fiz eu já orei eu já busquei eu já perseverei eu já jejuei e você pode responder a Jesus que você fez tudo que você precisa fazer para receber o milagre e aqui Pedro já falou para Jesus e Jesus já sabia da situação como hoje Jesus conhece a tua situação você está assistindo esse programa hoje mas você tem uma situação que você precisa de ser resolvida você tem um milagre que você precisa você tem uma porta fechada que necessita ser aberta por Deus você precisa de uma cura que só Deus pode efetuar pode ser uma cura no teu casamento no teu lar na tua vida emocional na vida dos teus filhos uma libertação você precisa de um milagre você sabe que esse milagre só Deus pode fazer e aqui Pedro tinha a noite inteira pescado então ele pensou o que que eu vou fazer jogando de novo essa rede no mar que eu já joguei milhares de vezes e muitas e nada eu pesquei Jesus sabia assim como hoje também Jesus sabe o que você está passando e para nós não é nenhuma novidade a resposta de Pedro Pedro é humano como nós o que que nós falaríamos para Jesus Jesus eu já tentei Jesus eu já pesquei Jesus eu já trabalhei eu já suei e nada mas Jesus não foi pego de surpresa ele sabia que Pedro não tinha pegado nada mas mesmo assim ele fala para Pedro eu creio que nesse momento Deus estava na realidade o nome de Pedro foi transformado Jesus deu um nome para ele Pedro significa pedra mas até então era chamado de Simão então Jesus estava ensinando a este jovem pescador uma lição esse novo discípulo que ele estava levantando ele queria ensiná-lo a obediência testar a fé deste homem e aí ele pede que ele faça algo mesmo ele sabendo que não tinha dado certo mesmo sabendo que ele já tinha feito Pedro poderia ter respondido sabe de uma coisa Jesus eu estou cansado sabe de uma coisa Jesus não tem jeito sabe de uma coisa eu não vou tentar pois eu estou cansado primeiramente não tem peixe eu estou com sono e eu estou frustrado e quem sabe hoje você também tem feito tudo que você humanamente pode fazer nessa circunstância que você está passando e Jesus tem te falado para você confiar na palavra dele ele tem uma palavra para você e a palavra de Jesus para você hoje é continue é confie confie diz o Senhor a palavra de Deus hoje para o teu coração é esta confie em mim em outras palavras persevere continue continue orando continue buscando continue na minha presença e você pode ter responder para Jesus e você pode dizer mas Jesus eu já orei muito Jesus eu já jejuei muito por esse filho ou por essa circunstância ou por esse casamento ou por essa pessoa ou por mim mesmo ou por essa enfermidade ou por essa dor eu já jejuei eu já orei eu já tentei de tudo mas não tem jeito não tem saída não sei como o que eu vou fazer mas você pode dizer para Jesus mas a tua palavra Senhor eu vou obedecer é o que Pedro falou mas ele falou Senhor eu não pesquei em nada mas sobre a tua palavra eu vou agir tua palavra diz que eu vou fazer que eu devo pescar então é ela que eu vou obedecer pena que nós temos que parar aqui por um pequeno intervalo mas nós vamos voltar com essa passagem porque hoje Deus está falando com você algo muito forte ele quer que você creia naquilo que ele está lhe falando hoje eu estava vindo para cá eu tenho que sair da minha casa pegar o meu carro vir aqui para o estúdio da Boas Novas sentar aqui nesse cenário e trabalhar aqui para Deus falando a palavra dele no percurso eu estava orando e Deus falou uma palavra para mim ele falou confia então sobre esta palavra eu vou agir o que eu vou fazer eu vou confiar eu não sei do problema de amanhã porque eu já tenho um problema eu não sei como que Deus vai resolver esse problema não sei como ele vai solucionar a dor e o problema que eu estou apresentando para ele que eu também tenho como você tem dificuldades dores impossibilidades problemas ter apresentado para Jesus mas sobre a palavra dele eu vou agir e qual é a palavra dele hoje para mim? confia confia quer dizer estou no controle confia em mim estou aqui estou vendo a tua dor teu problema somente confia que palavra forte então hoje Deus está falando com você também e sobre esta palavra você vai agir não agir puxando cabelo comendo unha ficando estressado e ficando não você vai ter paz porque Deus está falando confia Deus está falando em outras palavras você pode confiar porque eu estou no controle pode descansar pode cantar pode louvar confia em mim aqui ele está falando para Pedro Pedro confia lança a rede eu estou falando ah Pedro confiou e aí teve uma grande vitória nós vamos voltar falando sobre um ingrediente um ingrediente muito importante nessa história ele chama-se fé para você cumprir a palavra que Jesus está falando para você fazer tem que ter fé para Pedro colocar aquela rede de novo naquele mar que ele pescou a noite toda e não pegou um peixe ele teve que ter fé fé em quem? em Jesus no que? na palavra de Jesus por isso que ele falou sobre a tua palavra eu vou lançar essa rede eu vou te obedecer e obediência é um passo de fé quando a gente tem fé nós obedecemos e quando a gente obedece estamos demonstrando para Deus que a nossa fé está nele amém? eu sei que é muito importante essa palavra hoje rapidamente um tempinho mas nós só voltamos aqui em Lucas 5 daqui a pouco mais eu volto com você estamos de volta com você nesse momento nós estamos falando hoje sobre a pesca maravilhosa a pesca que é um milagre e aqui nós temos que entender algo quando Jesus pede para Pedro fazer algo que ele já tinha feito e não deu certo mas Jesus fala faz joga de novo aquela rede então Pedro fala Senhor eu vou fazer porque tu falaste pela tua palavra eu vou obedecer primeira coisa este é um passo de fé Pedro acreditou Pedro creu na palavra de Jesus a palavra que Jesus falou Pedro pega a tua rede e lança ela de novo sobre o mar essa palavra foi forte mas ela foi forte e poderosa porque Pedro acreditou nela Pedro teve sucesso no final dessa história porque ele exerceu fé ele acreditou ele falou Jesus tu falou então vou fazer Jesus tu pediu então está feito é para fazer é porque tu falaste sobre o teu pedido sobre a tua palavra sobre aquilo que tu estás solicitando e pedindo eu vou agir olha que pensamento interessante aqui Pedro deu mais crédito mais valor as palavras de Jesus as palavras que Jesus falou para ele tinham mais peso para ele do que a sua própria experiência pessoal olha que forte as palavras que Jesus falou para Pedro Pedro lança tua rede tinham mais peso para Pedro do que a experiência pessoal dele ele viveu aquilo ele tinha pescado a noite inteira ele sabia que não tinha peixe ali pela sua experiência pessoal ele deixou de lado o que ele pensava e deu mais valor mais peso ao que Jesus falou hoje a história é a mesma quem sabe hoje você está dando muito valor a tua desilusão ah mas eu vivi uma desilusão eu vivi uma frustração eu vivi um drama uma tribulação uma decepção uma pronta é muito pessoal porque eu vivi e Jesus está falando mas sobre a minha palavra que é uma palavra de cura de novidade de paz de vitória é essa palavra que ele quer que você creia dê mais valor o que Jesus está te dizendo do que as tuas próprios sentimentos estão te dizendo do que os teus próprios pensamentos estão falando mas eu já fiz eu já tentei eu já perdoei eu já amei eu já cedi eu já fiz isso eu já orei eu já fiz tanta coisa para procurar restaurar eu já até jejuei fiz campanha fui para a igreja pare de olhar para o que você fez Pedro precisou de parar de olhar o que ele fez ele pescou inúmeras horas e horas e horas naquele mar ele deixou de lado a experiência pessoal não creu naquilo que ele viveu mas creu e deu mais peso mais crédito ao que Jesus estava falando para ele hoje você pode estar muito triste e se sentindo só e se sentindo desiludido e se sentindo com vontade de parar mas Deus te diz hoje não temas porque eu estou contigo diz o Senhor o Senhor te diz hoje não temas prossiga porque eu vou na tua frente o Senhor te diz hoje eu vou abrir caminhos para você eu vou abrir o mar para você eu vou fazer coisas tremendas mas tu tens que acreditar em mim diz o Senhor porque é sobre a minha palavra que o milagre vai acontecer e não sobre as tuas experiências pessoais ou as tuas decepções ou as tuas dores que você vai receber o milagre Pedro deixou de lado a experiência dele e falou vou crer naquilo que Jesus está falando Jesus fala para mim lança Pedro a tua rede e Pedro fala sobre a tua palavra Jesus eu vou agir vou obedecer mesmo que é contrário o que eu tenho feito já lancei cansei perdi a noite estou com a olheira cansado exausto mas eu não vou olhar para a minha experiência negativa não é ela que vai determinar a minha vitória não é ela que vai me determinar o que eu vou fazer mas é a minha fé em ti na tua palavra Jesus que fala para mim não temas como ele falou para mim hoje confia confia eu estou no controle da tua situação da tua vida dos teus problemas dos teus dilemas das suas impossibilidades diz o Senhor então eu vou confiar em Deus e sobre a palavra de Deus eu vou agir qual é a palavra de Deus para você hoje perdoe ah mas aquela pessoa aprontou fez isso fez aquilo já tentei já me desdobrei já perdoei já orei muito por ela Jesus fala para você de novo agora continue amando continue perdoando continue zelando continue no lugar que eu quero que você esteja diz o Senhor Deus está falando com você hoje e comigo Ele está falando então que você tem a sua opção você pode escolher olhar para as suas excepções e falar sabe já fiz de tudo já tentei tudo não vou mais vou cruzar o braço vou ficar aqui se Pedro tivesse tido essa atitude vou cruzar o braço não vou lançar nenhuma rede o milagre não teria acontecido e hoje Deus tem um milagre para a tua vida Deus tem um milagre para você e para mim mas esse milagre depende de duas coisas a minha fé em Deus e a minha obediência a Deus sem fé na palavra Pedro não teria agido como ele agiu em fé Deus pôde fazer Jesus pôde fazer olha só aqui Jesus fala Pedro lança e aí ele deu mais crédito ao que Jesus falou do que a sua própria experiência negativa daquilo que ele viveu porque hoje a palavra de Jesus sobre a tua vida é mais importante do que a tua decepção ah mas Jesus não sabe Jesus sabe porque Jesus sabia que Pedro não tinha pescado Jesus sabe tudo ele sabia que Pedro não tinha pego um peixinho sequer e ainda falou Pedro vai lá Jesus sabe que você está decepcionada Jesus sabe que você está triste Jesus sabe que você está no fim do teu limite Jesus sabe mas se ele te fala hoje continue vá em frente ore busque ame louve ao meu nome diz o Senhor porque eu sou digno e eu sou grande e eu farei aquilo que tu não podes fazer Pedro não podia pescar daquela forma que um barco vai quase a pique de tantos peixes um lugar que não tinha nenhum é a mão de Deus e hoje a mão de Deus está sobre a tua vida porque você já tentou de tudo e Deus sabe que você tentou de tudo Deus sabe dos teus cansaços Deus sabe da tua dor Deus sabe da tua impossibilidade Deus sabe de tudo que você está passando mas ele não vai admitir que você pare e uma das maneiras de testar a fé de Pedro foi fazer ele agir sobre uma coisa que ele já estava cansado de fazer foi contra a sua experiência pessoal e é isso que Deus quer que você rompa esse limite porque tem um limite e nós colocamos esse limite o limite da nossa experiência a minha experiência foi tão negativa foi tão triste tão pra baixo tão miserável tão só tão isso aí você fica aquela experiência e Jesus está falando confia na minha palavra saia dessa dor tua e faz aquilo que eu estou te falando e é isso que você vai fazer hoje sabe por quê? porque você vai romper em fé você vai sair desse lugar que você está aí triste chorando e você vai romper em fé e obediência aliás fé e obediência andam juntos um homem e uma mulher de fé obedece uma mulher de obediência e um homem de obediência que obedece é uma pessoa de fé inseparáveis onde a fé a obediência onde a obediência a fé não tem como separá-los e aqui Pedro estava agindo em fé a palavra de Jesus era mais importante e ele falou sabe uma coisa eu não pesquei coisa nenhuma mas sobre a palavra de Jesus eu vou agir nessa palavra vou crer mais em Jesus do que na minha experiência negativa vou crer mais em Jesus do que na minha decepção na minha frustração no meu medo no meu problema porque o meu problema o meu medo a minha decepção a minha a minha frustração não é maior do que a palavra de Jesus era isso que Pedro estava falando não pesquei nada decepção tristeza cansaço mas a palavra de Jesus que fala Pedro lança a rede de novo ela é maior do que a minha experiência negativa pessoal você está entendendo isso minha irmã meu irmão isso é uma palavra poderosa de Deus hoje para você e para mim Deus está falando que a nossa experiência negativa ela não é maior do que o poder de Deus então não endeusa a tua dor não endeusa endeusa a tua frustração é muito muito grande é maior do que tudo não é não não é maior que Deus não é maior do que Deus a tua lágrima o teu sufoco a tua dor a tua sabe o teu cansaço emocional espiritual Deus é maior e você vai confiar neste Deus e eu falo Senhor tu és maior eu confio nas tuas promessas o que é a palavra que Deus está falando para você respaldar nela sobre a tua palavra hoje nós podemos dizer sobre as tuas promessas eu vou continuar orando sobre as tuas promessas eu vou continuar te buscando sobre as tuas promessas eu vou continuar perdoando sobre as tuas promessas eu vou continuar de pé sobre as tuas promessas eu vou continuar indo para a igreja servindo Jesus sobre as tuas palavras eu vou fazer o que tu queres que eu faça desistir jamais vou fazer o que tu está me pedindo Jesus eu vou te obedecer e Pedro voltando para a história fez isso obedeceu a Jesus sabe uma coisa obediência foi o que Pedro fez ele não teimou com Jesus não foi obstinados e para nós termos o nosso milagre nós não podemos ser teimosos com Jesus ah mas eu já orei já tentei já chorei não querido não seja obstinado Jesus fala tenta de novo vai mais uma vez ore mais e você vai fazer isso você vai obedecer Pedro tinha feito tudo 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 mas Jesus falou faça mais e ele obedeceu ele não teimou obediência ela nos leva ao lugar do milagre na desobediência não haverá milagre na desobediência não haverá o sobrenatural de Deus obediência abre portas da vitória na tua vida e na minha obedecer Jesus em que? em continuar porque você está com vontade de parar você não vai parar porque se você parar você está desobedecendo a Jesus você vai continuar indo para a igreja continuar servindo Jesus continuar orando continuar buscando adorando Jesus continuou ele podia ter falado eu não vou para essa cruz eu estou cansado chorando lágrimas não ele obedeceu e foi a morte e morte de cruz pelo qual Deus o exaltou sobremaneira de uma maneira tremenda que ele é rei dos reis e senhor dos senhores Jesus obedeceu a obediência e a fé precedem o milagre são duas atitudes que requerem ação para obedecer eu tenho que agir agir e obediência também obediência Deus fala ora eu vou orar busque a minha face eu vou ler bíblia eu vou ler mais se achegue a mim eu vou achegar mais cante adore mas está doendo senhor adore vou adorar porque sobre a tua palavra Jesus eu vou agir mesmo que eu estou chorando eu vou te adorar senhor porque tu estás falando na tua palavra para eu continuar e na fé e na obediência que são atitudes de ação nós vamos viver o milagre isto fazendo fazendo o que? crendo e obedecendo você vai fazer o milagre chegar e é o que Pedro fez ele simplesmente fez o que Jesus falou tu falou para me lançar a rede é para já foi lá Pedro naquele mesmo espaço que ele não tinha pego um peixinho e jogou a rede mas sabe o que aconteceu dessa vez? ele foi respaldado na palavra Jesus falou vai quando Jesus manda você fazer algo faça porque o milagre vai acontecer se Jesus está mandando você adorá-lo mais louvá-lo mais louve porque na adoração aquelas cadeias que você está orando dejoando e não estão caindo na adoração elas vão cair no louvor e glória é o nome dele elas vão cair e você precisa obedecer só isso o milagre não foi Pedro que fez o milagre foi Jesus que fez o que que Pedro fez? só obedeceu só creu foi lá pegou a rede zup de repente ele começou a afundar porque a Pedro aí foi chamar a gente puxa aqui puxa aqui o outro puxa estava tão pesado que já estava começando a furar jogaram e chamaram os outros barcos ei ajuda a gente aqui e dividiram o peso para o outro barco mas era tão pesado que ambos os barcos quase afundaram de tanto peixe que pegaram por isso que é chamado a pesca maravilhosa e aí quando ele viu aquilo ele viu quem ele estava obedecendo quem ele estava crendo ele falou o que? eu não sou digno desse homem estar aqui comigo nesse barco é o que ele diz aqui do capítulo 5 de Lucas ele fala assim então ele falou fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompendo-lhes as redes eram tantos peixes então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para virem encherem ambos os barcos a ponto de ambos quase irem a pique vendo isso Simão Pedro prostrou-se aos pés daquele que fez aquele milagre que foi Jesus e disse Jesus Senhor fica longe de mim porque eu sou um pecador quanto mais você chega perto da glória de Deus mais você e eu vemos quem nós somos somos pequenos miseráveis pobres cegos e nós somos nada a gente começa a ver isso com clareza e ele viu quem ele era e aí apoderou-se dele uma admiração tão grande de todos os seus companheiros Tiago João que eram os filhos de Zebedeus que eram os sócios de Pedro e eles Jesus falou para eles não fique preocupado não temas de hoje em frente para frente de hoje em diante você vai pescar Pedro mas não são mais peixes você vai trazer homens para Deus pescar homens para o reino salvação de vidas foi um chamado glorioso e Pedro diz a palavra deixou tudo para trás barco rede e foi seguir Jesus foi ser um dos apóstolos dos discípulos de Jesus que história tremenda que grande verdadeira história mas ela envolve atitudes que hoje você e eu precisamos ter obediência obedecer Jesus lendo a palavra dele obedecer Jesus orando obedecer Jesus buscando obedecer e crer essa é a chave da tua vitória mesmo que você tenha uma decepção muito grande não dê valor e peso na balança para a tua decepção ah ela pesa mais não o que pesa mais é a palavra de Jesus ela é o nosso norte quando ele fala faz você vai agir sobre a palavra dele e você vai ver o milagre dele acontecendo na tua vida por causa da tua fé e da tua obediência amém tremenda essa palavra lê ela de novo hoje se você puder a pesca maravilhosa Lucas capítulo 5 está registrado esta palavra uma palavra aonde esse discípulo né o milagre veio ele apanhou né e ele se respaldou na palavra não das experiências que ele teve mas daquilo que Jesus falou hoje não se respalde em coisas que você está vendo e sentindo não haja sobre os teus sentimentos mas haja sobre o poder da palavra de Deus ela é verdadeira e ela é fiel amém nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você estamos de volta com você nesse momento nós vamos orar com você nesta hora concordar uma oração de fé porque Jesus está no barco da tua vida ele está dizendo algo para você hoje continue fé perseverança você está falando mas eu já fiz já tentei já orei Deus está falando sobre a minha palavra você vai agir amém e olha só nós vamos orar com o Alan Lima olha que lindo ele agradece a Deus por tudo que Deus tem feito e ainda há de fazer é verdade Deus ainda vai continuar Alan fazendo coisas tremendas na tua vida ele é aqui do bairro de Petrópolis Antônio Clayson aqui de Manaus oração pelo Porta de Trabalho amém pelo Rodrigo pela Andresa em nome de Jesus vamos orar pelo Rodrigo pela Andresa e por você Antônio crendo que você já tentou de tudo mas você vai continuar porque Deus vai honrar a tua fé e a tua obediência a Fátima oração pela saúde dela e da sua família também vamos orar pela Fátima do Belvedere vamos orar também pela Cleuzarina Cleuzarina pelo seu casamento restauração eu sei que ela já tem tentado orado mas ela vai continuar está conosco aqui também através da nossa fanpage a Elisandra do Carmo está sendo abençoada hoje pela palavra nós vamos também estar mandando um alô aqui para a Juscelene Oliveira ela também está aqui nos elogiando a Isane Moreno da Silva Hernandes também tem agradecido a Deus pela palavra Deus te abençoe Isane está aqui conosco a Isane Moreno da Silva Hernandes Deus te abençoe querida Deus te abençoe Juscelene Oliveira Deus te abençoe Elisandra do Carmo Deus te abençoe Maria do Rosário que tenha sendo abençoada pela palavra aqui do Ministério abrindo a Bíblia são as pessoas que estão nesse momento conosco através da fanpage e aqueles que estão aqui através dos pedidos que nós estamos orando agora estaremos orando com você neste momento Pai em nome de Jesus colocamos cada vida diante do teu altar colocamos a vida Senhor de cada filha que agora está aqui assistindo Pai nós colocamos a vida Senhor da Elisandra do Carmo a vida preciosa da Juscelene a Isane Moreno Senhor a Maria do Rosário a Fátima que pede pela saúde Senhor da sua família Senhor a Creuzarina que me suplica pela restauração do seu lar do seu casamento o Antônio Senhor para a porta de emprego do Rodrigo Senhor e da Andresa nós oramos também pelo Alan Lima Pai entregamos nas tuas mãos cada um em nome de Jesus crendo no teu milagre na tua provisão no teu poder na tua boa mão no teu bom tempo no teu milagre na tua glória porque tu és Deus obrigado porque tu ouves como nós te clamamos que tu ouves a nossa dor que tu já sabes o que estamos passando mas mesmo assim tu nos dizes uma palavra que nos dá solução Pai e nesta hora nós oramos que venha a tua palavra da solução da cura esta oração a cada um aqui que está buscando em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus nós oramos e pedimos amém amém Deus é fiel não subestime as promessas que Deus tem na palavra dele nesse milagre que você acabou de ouvir hoje que é uma palavra a palavra de Jesus e Pedro pegou ela e sobre ela ele agiu você tem inúmeras palavras na Bíblia que são de Jesus toda ela é inspirada por Jesus então você vai falar nessa palavra eu vou me respaldar Jesus está falando eu estou com você não temas eu vou respaldar nela amém um abraço também aqui ao José Carlos Pinheiro que está nos assistindo nesse momento também e todos aqui que nós temos orado essa palavra para todos nós hoje você não vai desistir Deus está falando ah, mas eu estou cansada eu estou a isso Deus pode estar falando para você que você está e tudo isso mas você vai crer naquilo que ele tem falado nas promessas dele você não vai desistir você vai perseverar em nome de Jesus amém fique na paz fique na graça de Deus fique no amor na comunhão de Jesus e até nosso próximo programa se Jesus permitir fique na paz amém 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 amém